Ai, 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 menina com a pepeca de boneca Com a cara de sapé que hoje eu quero fuder Aqui tem maconha, tem droga aqui Mas fica forte, então vem se envolver F.P. solta a beat e elas vem jogando Querendo dar pros traficar Ai, menina com a pepeca de boneca Com a cara de sapé que hoje eu quero fuder Aqui tem maconha, tem droga aqui Mas fica forte, então vem se envolver F.P. solta a beat e elas vem jogando Querendo dar pros traficar Vem, 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 patrão vem, mete, forte Vem o frente, mete, forte Vem gerente, mete, forte, 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 forte Vem vapor, vem, mete, forte Vem, 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 vem Vem patrão, vem, mete, forte Deixa, deixa ela sentar pra traficante Vai jogando a chata na pistola Vai fuder com o F.P. do trem bala E logo após pega o rubi e vai embora Deixa, deixa ela sentar pra traficante Vai jogando a chata na pistola Vai fuder com o F.P. do trem bala E logo após pega o rubi e vai embora Ela é novinha, ela é muito louca Ela não fica só de beijo na boca Ela vai pro baile de favela Pra sentar pros amigos da boca Vai sentar pros amigos da boca Vai sentar pros amigos da boca A menina com a pepeca de boneca Com a cara de sapé que hoje eu quero fuder Vai fuder É que tem maconha, tem drama Vem patrão vem, mete forte Vem o frente, mete forte Vem gerente, mete forte Tem vapor, vem mete forte O radim vem, mete forte Vem, 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 vem Vem patrão, vem mete forte Deixa, deixa ela sentar pra traficante Vai jogar a chota na pistola Vai fuder com o FP do trem bala É, e logo após pega o rubi e vai embora Ela é novinha, ela é muito louca Ela não fica só de beijo na boca, ela vai pro baile de favela Vai sentar pros amigos da boca 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri